Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Estou hoje para comentar as lojas Renner, como comentado ontem na live, que era um dos ativos que eu deveria pegar primeiro, uma atividade de varejo. Eles têm ali a Renner, com aquela loja de departamento, responsável por 89% da receita líquida. A Yukon, que é mais vinculada à moda jovem, com 2,1% da receita líquida. Então, uma operação consideravelmente menor. E a Kamikado, que é moda casa, com 8,9% da operação. Então, de fato, é de um tamanho mais representativo. Ela é um peer da operação que a gente tem em carteira da Guararapes, a Guar 3. Está em grande parte muito próximo ali. A gente tem a operação bem parecida ali uma com a outra. Eu não vejo interesse em ter as duas operações da carteira. Então, basicamente, eu vejo uma delas melhor posicionada nesse momento, levando em consideração o preço, a operação, a perspectiva para o setor. Vira aí uma escolha comparativa, basicamente uma escolha de curso de oportunidade. Então, não tem propriamente uma grande avaliação mais aprofundada da operação aqui para ser feita. A abertura das operações, para quem tiver maior curiosidade, estão aí. Então, as três operações principais ali, a Kamikado, a Yukon e a Renner, estão aí na tela, com dados para quem quiser pausar. Partindo desse entendimento, a gente vê na tela a evolução do preço, tanto da Renner, da L-REN3, quanto da Guararapes, em 2010 e 2019. A gente vê que a loja Renner tem uma evolução consideravelmente acima da Guararapes. E isso daí tem uma continuidade quando a gente pega a evolução, partindo do período da derrocada por causa do Covid, ali por março. A loja Renner também performando melhor no que tange o preço do ativo. Quando a gente olha o operacional, a gente vê que a operação financeira da Guararapes vem respondendo melhor. E aí, obviamente, na minha opinião, porque alguns dos pontos respondem melhor, outros não estão melhor. Então, a gente vê a receita líquida da loja Renner com queda de 14,5% em year, versus o mesmo período ano passado. Quando a gente olha a Guararapes, 19,2%. Então, nesse ponto, a Guararapes tem uma queda maior. O EBITDA total, eu estou falando da operação financeira, tanto o varejo quanto a financeira da Renner. A gente tem uma queda considerável. A operação vai para 38,2 milhões de reais negativos no EBITDA, versus 354,8 no mesmo período ano passado. A Guararapes já atingiu um valor positivo nesse trimestre de 84,7 milhões. Então, aí é um ponto de ela estar consideravelmente melhor. E o prejuízo líquido atingindo 82,9 milhões na operação da Renner, versus 186,7 de lucro líquido no mesmo período ano passado. A Guararapes tem um prejuízo, mas consideravelmente menor em 51,4 milhões, quando comparado ao da loja Renner. Só para a gente ter uma noção da diferença das operações. A alavancagem é consideravelmente menor no caso da Renner. E isso daí é um divisor de águas aqui no fator de risco da operação, de uma versus a outra, em grande parte afetada pela queda no EBITDA dos últimos 12 meses. A Renner atinge 0,77 vezes dívida líquida sobre EBITDA, uma alavancagem bem baixa comparativamente, especialmente quando comparado com a Guararapes de 4,1 vezes, também em grande parte afetada pela queda do EBITDA, mas de qualquer forma uma alavancagem consideravelmente maior. Antes de finalizar, eu acho que vale pontuar algumas coisas. Primeiramente aí na tela, a operação financeira da Renner, com inadimplência bem controlada, acho que esse é um ponto que seria bem relevante se a gente pensar em médio e longo prazo. Então esse acaba sendo um ponto positivo da operação e as medidas digitais e o Omni na tela, bem importantes e interessantes. Acho que vale a pena ir ponto a ponto quem pensar em entrar no ativo. Acho que inclusive vale a pena baixar a apresentação do resultado do terceiro trimestre de 2020 em relação com investidores da Renner para poder justamente ter uma noção maior de ponto a ponto disso aqui está acontecendo. Eu acho que é interessante ter isso sendo implementado. Está sendo implementado pelo setor como um todo, não chega a ser um diferencial, mas é positivo que ela esteja seguindo esses moldes do setor de implantação de Omni Channel, maior desenvolvimento dos canais digitais. Como é possível ver, são inúmeras medidas. Eu não vou entrar no ponto a ponto aqui. Está presente na apresentação como falado. Para quem quiser pausar, está aí as duas páginas de medidas. Finalizando, levando em consideração a diferença da evolução do preço entre os ativos, a melhoria mais acelerada da operação da Guararapes, apesar da alavancagem absurdamente maior no caso da Guararapes, que no período me deixa menos preocupado, uma vez que a gente tem um custo de carregamento da dívida mais baixo com o endividamento mais baixo, com os juros mais baixos em geral, eu prefiro assumir um risco maior quando se trata desse tipo de operação. Pegando ali a operação da Guararapes, está visando um ganho mais agressivo no médio e longo prazo, mesmo tendo envolvido nisso um risco consideravelmente maior do que seria o caso da operação aqui da Lojas Renner. Não vejo como problemática da Renner, só acho que o ganho maior, custo-benefício, está mais vinculado à operação da Guararapes. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder a direct message, sempre falo com a galera, não tenho nenhum problema com isso. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com um mero detalhe. Até a próxima análise. Grande abraço.